Falando em nós Eu tenho tanta coisa que eu preciso dizer Tô tão feliz com você Se estamos a sós, a gente se revela Você vem com o golpe baixo Com esse seu beijo molhado Você me aceita assim como eu sou Lembro de quando a gente começou Tá vendo, amor? Você confiou O dia chegou Quando chorei na sua frente Você sempre me abraçou Mesmo não sendo tão presente Você nunca desistiu Da gente Tá vendo, amor? Você confiou O dia chegou Se estamos a sós, a gente se revela Você vem com o golpe baixo Com esse seu beijo molhado Você me aceita assim como eu sou Lembro de quando a gente começou Tá vendo, amor? Você confiou Você confiou O dia chegou Tá vendo, amor? Você confiou O dia chegou O dia chegou O dia chegou O dia chegou É o dia chegou O dia chegou O dia chegou Obrigado.